Versão Brasileira Herbert Richards Sargento Garcia e os soldados acabam de sair. Está tudo saindo conforme planejado. Os mosquetes estão carregados e pronto, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. O destino da Califórnia está em jogo. Isso é trabalho para meu pai e seus homens. Devo contar a ele. Nós empenhamos nossa vida, nossa honra e tudo o que possuímos para defender nosso país e nosso rei. Trabalharemos, lutaremos e morreremos se precisar. Vamos falar com o senhor é urgente. Diego, espere até eu terminar de ler isto. Para proteger a nós mesmos e nossos descendentes, garantindo-lhes uma vida digna dos homens. Escute, por favor. Os que estão com pistolas, fiquem comigo. Os outros nos fundos até o portão do quartel serão abertos. Embaixador, onde está sua arma? Eu gostaria de participar pessoalmente, mas na minha posição... Greco, quero que informe ao embaixador quando não houver mais tiros. Sim, senhor Varga. Talvez seja melhor ficar na segurança da taverna. Por favor, compreenda. Meu país não pode ser envolvido. E alguém terá que lutar por ele. Greco, abra a porta para o embaixador. Ah, senhor de la Vega. Bem-vindo ao meu humilde lar. Eu pedi o lobo e não o filhote. Estavam juntos, senhor. Muito bem. Põe-nos no porão. Vocês aí, por que estão parados? Assumam suas posições. Você, vigie a porta do porão. Imbecis. Um de cada vez. Se eu tivesse sido avisado, eu teria reunido meus homens. Podíamos impedir tudo isto. Era isso que eu temia que acontecesse. Mas eu não imaginava que fosse tão cedo. O próximo passo do senhor Varga será atacar o quartel. Pelo menos o sargento Garcia travará uma boa... O sargento Garcia e muitos soldados deixaram Los Angeles. Quem é? O senhor Varga, abram o portão. Guarda-se! 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 Guarda. Guarda! Guarda-se! 이게 que está perdido. Sai! Bravo! Vá, Diego! Terminou, Diego. Um brinde, meu amigo. Los Angeles está em nossas mãos. Depois, toda a Califórnia. Sr. Greco, o Sargento Garcia está chegando. Sr. Varga, Sr. Sargento Garcia está chegando. Os homens estão prontos? Sim, Sr. Bom. Nossos homens no quartel não abrirão fogo até que dê o sinal, Sr. Só depois que o último soldado chegar à praça. Devemos ter certeza de que mataremos todos eles. Onde está todo mundo? Está sozinho. Traga-o aqui. Sargento Garcia. Sargento Garcia, venha aqui. Sr. Greco, o que aconteceu? Onde estão todos? Entre aqui rápido, por favor. Qual é o problema? Sr. Vargas está lá dentro. Ele falará com o senhor. Depressa, eu cuidarei do seu cavalo. Excelência, o que aconteceu? O que estão fazendo? Me soltem! Lirem as mãos de mim! Muito bem. Onde estão seus homens? No litoral. Então você está sozinho? Sim. Põe-no no forão. D. Diego, D. Alejandro. Pegaram o senhor também? Sim. E os soldados, Sargento? Onde estão? Eu ordenei que ficassem no litoral e eles ficarão por lá. Não são boas notícias. Não, D. Diego. A única coisa que me preocupa é como Zorro saberá que estamos aqui no porão. Zorro? Sim. Com certeza ele virá nos salvar. Ele sempre faz isso. Mas como avisaremos a ele que estamos aqui? De certa forma, eu acho que ele já sabe. Esta ação trará para a Califórnia uma nova era de paz, prosperidade e satisfação. Para promover a união e assegurar a tranquilidade, eu, por meio desta, proclamo anistia a todas as pessoas que juraram lealdade a mim. Por ordem de sua excelência, José Sebastian Varga, soberano de toda a Califórnia. Porto Sônia Mande todos para as suas casas. Vamos para o meu quartel, embaixador. Eu creio que temos alguns negócios para concluir. Esse não foi o nosso acordo. Você prometeu pagar o dinheiro assim que controlasse Los Angeles. É verdade, sim. Mas enquanto o exército de 50 homens de Dom Alejandro estiver por aí, você não controla Los Angeles. Pois deixe que venham todos. Eu mostrarei quem está no comando. É? Depois que eles aparecerem e você os derrotar, então eu ordenarei que entregue o dinheiro a você. Daremos uma solução para esse problema agora mesmo. Eu sei como atrair o exército de De La Vega. Senhor De La Vega. Eu vim lhe fazer uma proposta. O senhor tem seu poder. Uma lista de 50 nomes. O senhor o chama de exército. Eu quero essa lista. Tem um bom motivo para temer esses homens, senhor Varga. Não tenho medo de ninguém. Então por que precisa da lista? Eu não tenho tempo para conversa, senhor. Sua lista tem um valor inestimável. Mas eu farei uma troca com o senhor. Me diga os nomes. E eu pouparei sua vida. Acredita mesmo que eu me atreveria a condenar 50 homens à morte só para poupar minha vida? Essa não é a hora de heroísmo, senhor. Os nomes pela sua vida. Senhor Varga. O senhor me faria a mesma proposta? O quê? Eu sei onde a lista está. Irei pegá-la se me deixar sair. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Se eu lhe der a lista, vai me deixar sair? O que está dizendo, Diego? Dom Diego. Sinto muito, pai, mas não posso ficar mais neste lugar. Está com medo da morte, meu filho. Dom Diego, não pode trair esses homens. Eu sinto muito. Não adianta se lamentar. Vamos. Muito bem, Dom Diego. Onde está a lista? Desamarre minhas mãos e eu darei. Esqueça as mãos. Onde está a lista? Quero a lista ou não quero? Agora quero a lista. Sem truques, estou avisando. Aí está. Não consigo entender. Por que não voltaram ainda? A fazenda de De La Vega não é tão longe assim. Alguma coisa deu errado. Nunca mais diga isso. A única coisa errada é sua recusa em cumprir com o acordo. Não quero mais discutir sobre essa questão com você. Ainda não tem controle sobre Los Angeles e começo a duvidar que um dia terá. Impetinência, incompetência, traição, isso é tudo que me cerca. Isso e um monte de idiotas. Alberto, quero que chame dois homens. Vão para a fazenda de De La Vega e veja por que Greco ainda não voltou. E retorne imediatamente. Isto é uma ordem. É o Sr. Greco. Parece que está com problemas. D. Diego, D. Diego fugiu. Eu estava procurando na lareia. Onde está? Onde está a lista com os homens? Não conseguimos. Não conseguiu? Onde está a lista? Afinal, você a viu? Eu não sei. Estava lá, mas D. Diego deve ter levado. Eu preciso de água, por favor. Eu quero beber água. Exatamente como pensei, Sr. Varga. Não controla nada além de casas vazias e ruas vazias. E ainda espera que eu pague por isso 13 bilhões de pesos. Você vai pagar. Eu vou lhe dar uma informação oficial, Sr. Varga. Nosso acordo está encerrado. Nenhum acordo está cancelado até eu decidir isso. Eu dou as ordens. Nada disso, Sr. Varga. Eu não quero participar disto. Meu país não pode ser envolvido. Não posso. Alberto, reúna todos os homens. Ache o jovem de LaVegue e atire assim que eu vire. Agora me diga o que aconteceu. Sargento Garcia! Dona Alejandro! Zorro! É o Zorro! Socorro! Os prisioneiros fugiram do porão. Senhor, eles fugiram do porão. Entrem na casa e peguem-nos. Virem a carroça! Venha comigo, Dollar. Vamos sair daqui. Vamos bloquear a porta. Tem mais desses? Para que perguntei? Ele não pode ouvir. Ótimo. Estão carregados. Tem mais pólvora? Deixe para lá. Eu tenho. Não tem mais mosquetes nem pólvora lá dentro. Mas podemos nos manter ocupados com isso. É uma boa ideia. Dê sua pólvora a ele e ele carregará todos os mosquetes. Deixe-se. Entrem lá! Peguem-no! Não deixe que eles fujam! Rápido! Excelente! Ele vai conseguir. Por aquele lado, não podem acertá-lo. Zorro! Zorro! Estamos quase sem pólvora. Não atire, a menos que saiba que não vai errar. Sim. Vamos esperar até eles chegarem bem perto. Eles pensarão que estamos sem pólvora. Então quando atirarmos eles vão ver. Não estão atirando mais. Vão para a porta da frente. Rápido! Estão sem munição. Não podem ferir vocês. Não estão sem munição. Eu podia ter sido ferido. Ah! Ah! Father! Dona Alfredo. Não, não, não. Administrador, Sr. Varga, deixe-me entrar. Sou eu, Sr. Varga. O que está acontecendo? Queremos sair daqui. Boa aí. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Boa aí. Agora eu me vejo. Acerta-o! Acerta-o! Este é o ferido. Não me mate. O Zorro, tira-nos daqui, por favor. Queremos que o Zorro se despegue. A chave, a chave está ali atrás da porta. Vai me pagar por não ter-me esperado, senhor. Nunca em minha vida fiquei tão feliz em ver alguém. Mas como soube de tudo, por que veio aqui para nos ajudar? Porque eu vim, Dona Alejandro. Diego foi nos chamar e disse que precisavam de nós. Diego, foi por isso que me deixou no porão. Para ir buscar ajuda. Ah, meu filho, como estou orgulhoso de você. O senhor está bem? Diego, eles tinham 12 homens para cada um de nós. Nós três estávamos naquela casa. E o Zorro apareceu do nada. Diego, você devia estar aqui. Eu queria que tivesse visto. Deve ter sido emocionante, pai. E o Sargento Garcia bloqueou a porta. Segurou todos aqueles homens. E o Bernardo... E o Bernardo... Ele foi magnífico. Oh, eu queria que você tivesse visto, Diego. Já disse isso, pai. É. Eu sinto muito, filho. O que fez foi importante. Ir buscar ajuda... Às vezes é mais importante do que ficar e lutar. É um bom sinal, filho. Nossa bandeira estiada de novo. ... Configuração... ... O Bruno... A CIDADE NO BRASIL